Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa massa. É um pão de ló, uma massa considerada profissional, e é uma massa muito fofinha, muito macia, muito saborosa, e ela só vai três ingredientes para fazer. Consegui cortar essa aqui em quatro discos, então isso aqui vai se transformar num bolo de três recheios, então vai ficar muito bonito e muito gostoso, tá? Vamos lá, vou mostrar para vocês como que ela foi feita. Bom, então vamos lá. Para fazer o nosso pão de ló profissional de três ingredientes, nós vamos precisar de oito ovos, 300 gramas de farinha de trigo peneirada e 300 gramas de açúcar refinado também peneirado. Eu peguei uma assadeira de 26 centímetros por sete, tá? Aqui ela tem sete, e eu não untei a borda dela, o que eu fiz foi passar um pouco de margarina no fundo e coloquei um papel manteiga só no fundo, tá? Isso serve para o bolo crescer igual e ele vai ficar retinho, tá? Ele vai grudar nas laterais e ele vai ficar retinho, e ele é fácil de desenformar. Então o que a gente vai fazer primeiro? Vamos colocar os ovos na batedeira. Vocês estão vendo que eu não peneirei, não precisa peneirar os ovos, não fica com cheiro de ovo essa massa, tá? E antes que alguém me pergunta, não vai fermento, são somente esses três ingredientes mesmo, tá? Ovos, trigo e açúcar. E agora eu vou bater esses ovos por cinco minutos, tá? Vou ligar a minha batedeira e vou bater ele durante cinco minutos. Depois de cinco minutos, ele vai estar assim. Então eu vou colocar ele pra bater na velocidade baixa agora e vou colocar o açúcar pouco a pouco. E agora eu vou bater um pouquinho só pra falar pra vocês que é importante, colocar o açúcar de pouco pra não perder volume. Então vocês estão vendo que os ovos praticamente encheu o bolo da batedeira, né? Então por isso a gente vai colocar ele aos poucos pra não perder volume. Agora que eu coloquei o açúcar, eu vou colocar ele pra bater em velocidade alta novamente e agora por dez minutos. E esse tempo de batimento é importante pra não ficar cheiro de ovo e pra ficar uma massa bem volumosa, bem fofa, tá? Então eu vou bater ele durante dez minutos na velocidade alta e aí eu volto pra mostrar pra vocês como que vai ficar. Bom, agora já bateu dez minutos. Agora eu vou acrescentar a farinha de trigo. Também vou colocar ela aos poucos e eu vou incorporar com o fuê. de baixo pra cima pra que a massa não perca o volume dela. E aí eu vou colocando a farinha aos poucos e incorporando. Sempre de baixo pra cima. Uma coisa importante também, antes de começar a fazer, a primeira coisa, ligar o forno. Tem que tá bem aquecido a 180 graus. Então antes de começar a fazer, a primeira coisa que eu faço é ligar o forno. Agora eu já coloquei toda a farinha e vou incorporar. Então, olha que massa bonita que fica. Tá? Vou tirar ela daqui agora. Vou passar ela pra assadeira. Vou colocar um pouquinho de farinha aqui no fundo. É só incorporar aqui. Tá? 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 Agora eu vou dar só umas batidinhas nela aqui. Agora eu vou levar ela para o forno por mais ou menos 35 minutos e é só fazer o teste do palito, mas quando ela estiver pronta eu volto para mostrar para vocês. Olha só, eu acabei de tirar do forno e ele ficou exatamente 45 minutos. Aí ele ainda está bem quente, então eu vou pegar uma faca, uma faquinha de mesa comum e eu vou passar a faca em volta dele todo para ele soltar as laterais. Esse processo tem que ser feito com cuidado para a gente não machucar a lateral do bolo. Então eu não vou fazer inteiro porque eu estou fazendo com uma mão só e pode ser que eu não consiga fazer ele certinho como tem que fazer. Então vocês vão passar a faquinha pela lateral toda e eu vou aguardar ele ficar pelo menos na temperatura morna, para eu poder desenformar ele. E eu volto depois para mostrar para vocês ele desenformado, para vocês verem como que fica essa massa, tá bom? Vou desenformar aqui rapidinho para vocês verem como que fica essa massa. Olha, já saiu sem o papel manteiga. Às vezes o papel manteiga fica grudado aqui, mas é só vocês tirarem que ele sai muito fácil, tá? Com essa massa aqui eu consigo dividir ela em três discos, fazer ela com dois recheios. Se você dividir ela mais fininha também dá para dividir ela em quatro discos e fazer com três recheios, tá? Rende um bolo de até três quilos, dependendo do recheio que vocês forem utilizar. Espero que vocês tenham gostado. Cliquem em gostei aí para ajudar o nosso canal. Se inscrevam, compartilhem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!